Opa tudo bem com vocês, hoje mais um vídeo de Muscle Legends, e hoje pessoal como vocês, viram o nome e o título do vídeo. Eu espero que viram, o vídeo de hoje é de Rebirth pessoal, eu buguei um SPAT muito forte, mesmo que vai dar para dar muitos Rebirths. Bom a minha meta é pegar 10.480 Rebirths que buga a pet de 70 pessoal, bom eu já vou. Olha eu tô tirando quase 100 bilhões de dano por soco pessoal, 99 bilhões e 600 milhões de dano por Click. Eu fiz umas contas aqui, e pra mim chegar em 100 bilhões de dano, vou precisar de mais 6 bilhões de força, aí consigo 100 bilhões de dano por Click. Bom gente, não sei se vocês sabem, mas nesse vídeo eu não vou dar Rebirth nessa conta, eu tenho minha conta secundária que tá com um pouco a mais Rebirth que essa aqui. E meu plano é primeiro pegar 10.480 Rebirths na conta secundária, aí eu vou conseguir bugar pet de 70 em 70, e aí sim eu vou dar Rebirth nessa. Aí gente, uma dica pra vocês, tenham sempre uma conta secundária só de bugar pet igual eu, porque tem muita gente que tá farmando Rebirths e do nada a internet do país inteiro cai. Aí o cara fica preso em um Rebirths aleatório nada a ver, e não consegue mais bugar pet, e fica preso naquele Rebirths pra sempre. Bom, então por isso que é bom ter uma conta secundária igual eu, eu sempre deixo uma conta que buga pet, gente. Aí se minha net cair, quando eu tiver farmando Rebirths, eu não vou turn nem ligando muito, porque é só bugar de novo. Bom gente, então antes de mim mostrar os pets, antes vamos ver a depressão do meu top global. Eu acho que tu no top 80 pessoal, porque nem tu farmando o torneio, então tu descendo. Vamos ver aqui. Ô loco, eu ainda tu no top 79 mano, pro cara passar de mim e ele precisa pegar mais 30 torneios, então tá de boa. Bom gente, quando eu pegar 10.480 Rebirths eu acho que vou voltar a farmar torneios, pegar pelo menos uns 3.000 torneios, o que acham? Então gente, agora eu vou mostrar a força dos pets que eu buguei. Aqui gente, esse é o pet que eu vou usar, ele tá dando 1.580.000 de força a cada pet, gente. Demorou 10 horas e meia pra bugar esse pet pessoal. Eu tô com 5 pets desses e uma aura, a aura eu bugo mais devagar. Vamos ver a força que ele tá dando. Olha, a aura tá dando 1.340.000 de força, gente. Quantos de força vocês acham que esses pets tudo junto tá dando por click? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Já deu tempo. Bora ver a força que dá. Eita, 18.500.000 de força por click pessoal. Esse pet aqui tá forte, hein? Pra mim dar Rebirth é uns 45 milhões de força pessoal. Então só uns 3 treinos eu já consigo dar Rebirth. Então agora vamos para a minha conta secundária pegar os Rebirth pessoal. Mas antes disso bora beber ou comer algo que dar centenas de Rebirth em um vídeo só precisa ter energia, né? Então bora girar aqui a roleta pra ver o que vem. 4 rodadas pessoal. Vamos aproveitar o premium que eles nos deixa com a barriga cheia. Até hoje eu não entendo porque o Muscle Legends colocou um chocolate azul humano. Porque tem que ser azul. Então bora girar tudo as roleta aqui pra ver o que vem. Bom, então a refeição de hoje é só chocolate, mano. Primeiro eu tenho que averiguar cuidadosamente todos os chocolates pra ver se tem algum podre. Olha, mano. Ainda bem que eu vi. Tem um podre aqui. Meu Deus, esse cara tá comendo chocolate podre. Ele é louco, cara. Já foi, mano. Se você encontrar esse cara pedindo pra ir no banheiro não deixa no mano. Ele vai entupir o vaso todo. Bom, então agora que não tem mais chocolate podre podemos nos alimentar. Pegue seu pedaço. Então agora que estamos todos alimentados, bora para minha conta secundária. Opa pessoal, eu tô aqui na minha conta secundária. E ela tá com 208 bilhões de gemas pessoal. Quantos rebites vocês acham que ela tá? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E ela está com 9.140 rebites, gente. Pra mim dar apenas um rebite precisa de 45 milhões e 700 mil de força pessoal. Eu já peguei os pets bugado aqui. O meu amigo tinha segurado pra mim. Bom, então só treinar 3 vezes e eu já dou rebite. O ruim que essa conta não tem a gamepaz de treinar 2 vezes mais rápido. Aí pra mim treinar uma vez parece um ano humano. O carinha parece que tá em câmera lenta. Gente, gente, eu tive uma ideia. Que tal a gente fazer assim? Agora eu vou ver a força que eu ganho sem pet bugado. Aí depois eu vou farmar bastante rebite. E eu vou ver a força que eu ganho sem pet bugado. Aí nós compara com o de agora e o depois. Eu já equipei todos meus pets aqui. Então bora testar. Vai demorar um ano porque se engamei paz de 2 vezes. Eita 19k gente. Acho que depois de eu acabar os rebite vai passar de 20k por click mano. Agora bora ver no rei do músculo. 84.000 de força no melhor peso do Muscle Legends. Agora a durabilidade. 238.000 de durabilidade por click. Anota isso na cabeça. Porque depois nós vá comparar, hein? Então bora dar nosso primeiro rebite. Pessoal eu fiz um teste. E a pra dar cada rebite demora 18 segundos. Então isso quer dizer que pra mim pegar 10.480 rebites com esse pet vai demorar 24.084 segundos. Que em horas é no mínimo 6 horas. E meia farmando rebites. Bom então bora Fadmar rebite aqui. Mas antes disso. Um salve para o Jesse Castelo e SJDJSHSGH. E para o Danger Games e Relo Pipas. E salve para o Luiz Otávio Nascimento Pereira e eu Fefextaon. Que viraram membro do canal. E gente quem vira membro do canal ganha pet bugado de milhões de força. Então se quiser virar me. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Opa pessoal eu acabei aqui de pegar os Rebirth e peguei muitos Rebirths, olha eu estou com 233 bilhões de gemas, quantos Rebirths vocês acham que eu tô? Pensa e... E gente eu tô com 9680 Rebirths, eu ia tentar pegar 10480 Rebirths, mas dei os Pet para os membros, e gente vamos testar esse Rebirth buga, vai se buga né? Aí gente olha os Pet que os Membro Roblox Supremo ganha mano, esse Rui que o João tá usando os Pet do Membro, e o Rui que tá ganhando 12 milhões de força por Click, e o João tá ganhando mais de 2 milhões de força por Click, então se quiser virar Membro né? Aí gente vamos testar quanto de força eu ganho sem Pet bugado agora, eu já tô com os Pet equipado aqui, e bora testar no pezinho primeiro. Caramba gente, quase 20k por Click, só mais 200k de força a gente consegue pessoal, e agora aqui no melhor peso do Muscle Legends. Eita, 87k de força por Click, muito bom mesmo, e agora a durabilidade. 252k de durabilidade por Soco, muito bom, e gente agora bora ver se esse Rebirth buga, que nem eu sei. Bom eu vou equipar Pet de fundo laranja e fundo roxo, que são os Pet que mais buga nessa pedra aqui, bora ver. Vix gente, já subiu de nível, então nem adianta testar mais Pet gente, eu tinha testando o Rebirth 9580, e bugou de 50 em 50 eu acho. Bom gente esse foi o vídeo de hoje, espero que gostaram, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.